O meu amor é ambulante Alguns me chamam de zongueiro Passo o dia lá na rua Mas tá, trabalharei Cheguei em casa fatigado Do trabalho, das correrias Mas o que mais me admira É que ainda assim consegue me dar amor É meu amor Não quero mais de confiança De me levar no vela show Esses moços do combo Que só queriam aparecer Te desligam o telefone Depois de te olhar no bumbum Fico com o meu zongueiro É que mesmo assim tá bem bom Amor, amor, amor Que me dá paz Só lhe chamam de zongueiro Mas só eu sei o que ele faz Amor, amor, amor Toda a minha vida Mes amigas me rebaixam Mas mesmo assim tá bem bom Ele começa no dia de maio De base a do São Paulo De dar um azul baio Se dou por mim já estamos com gol E quando chega o fim do dia Ainda me mata no relaxe Eu sei que tem longa dança Ainda me é zongueiro Mas é meu Oh, 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 oh Ou, oh, oh, oh Meu zongueiro é saborável Oh, 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 oh Mas o quê? Meu zongueiro é Bart É meu zongueiro é para você Você que te langa não sabe, é tu mulher, tu mas é meu Dia a dia nas correrias, mas consegue me dar amor Cheguei em casa faticado, do trabalho das correrias Ai, 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 oh, oh, oh Não quero mais de confiança, de me levar no bela show Esses moços do cumbum, que só querem aparecer Te desligam o telefone, depois de te olhar no bumbum Ficou com o meu zunguero, é porque mesmo assim tá bem bom Amor, 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 que me dá paz Só lhe chamo de zunguero, mas só eu sei o que ele me faz Amor, amor, amor da minha vida Meus amigas me rebaixam, mas mesmo assim tá bem bom Amor, 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 que me dá paz Só lhe chamo de zunguero, mas só eu sei o que ele me faz Amor, amor, amor da minha vida Meus amigas me rebaixam, mas mesmo assim tá bem bom Meus amigas me rebaixam, mas mesmo assim tá bem bom Meu zunguê namora bom